Fala, moneques e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser uma trollagem muito boa. Muito, 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 muito boa mesmo, porque, cara, há alguns dias atrás eu tava dormindo e o Poké me trollou com a algema. Exatamente, ele me prendeu com uma cadeira, véi. Só que a diferença é que ele tinha perdido a chave. E aí eu pedi pro cara que vendeu a algema vir aqui me libertar e tal. Agora eu tô com a chave aqui e eu também estou com a algema. O que que vai acontecer? A Emily tá dormindo ali e falou que quando a gente fosse gravar era pra acordar ela. Só que eu não vou acordar ela. Eu vou colocar essa algema nela e eu vou prender ela em um negócio bem pesado, que é a escada. Exatamente, galera. Então vai ser muito, muito, muito bom. Então vamos que vamos, vamos prender ela lá na escada e vamos ver o que que ela vai fazer, tá bom? Não se esquece de deixar o like. Deixar muito like no vídeo. Muito, 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 muito like mesmo, tá? Se inscreve no canal também e é nóis. Agora vamos subir lá, porque se eu não me engano ela tá dormindo lá no meu quarto. Vamos lá galera, eu acho que ela tá aqui nesse quarto, no meu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. 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 I big para. Him? Opa. 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 eu sou uma cagalhona eu sou eu sou uma cagalhona não só guarda não tem chave nisso é sério tá já tá desesperado aqui eu não tenho mais o que falar tá desesperada eu não tenho mais o que falar eu tô desmaiar agora vai logo para por favor tchê vai logo ah tá você morre daí eu vou ficar bem feliz para você idiota não é filme não é desenho animado então tá que nojo ai você nossa que nojo isso é bem nojento eu nunca abri uma aljama na minha vida antes tá aqui que eu te ajude aqui aqui cadê ai que alívio olha minha mão olha minha mão olha isso pera aí pera aí ó tá muito mais eu te salvei eu te salvei você devia me agradecer tá bom sai fora né você vai apanhar mais quando você vai jogar esse vídeo tá desliga essa merda bom galera é isso aí tá eu espero que vocês tenham curtido essa trollagem gostou de ficar aqui no final a gemada é a primeira de muitas então é isso se inscreve no canal aí deixa muito like um beijo valeu por aí tchau tchau